Olá galera que me acompanha nas redes sociais, lá no YouTube, você que não é inscrito no canal lá no YouTube, se inscreva para acompanhar os vídeos e a partir de hoje eu vou aproveitar mais um pouco um gravador de direção que eu tenho, é uma câmera de segurança, tem várias utilidades, é esse aqui, encomenda pela internet, esse aí veio da China. Assim, eu vou aproveitar mais, ela filma o trajeto, então assim eu vou postar uns videozinhos que gravam o trajeto que a gente está fazendo, assim, né, aqui os trajetos que a gente fazer eu vou postar aí para aproveitar as imagens, não tem aquela imagem de qualidade, mas vou postar aí uns videozinhos para vocês ver a utilidade que isso tem, então um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri